Agora é hora dele, Cacau Menezes aqui no nosso Balanço Geral. Se gosta de liberdade de expressão, fique conosco. É com você, Cacau. Sempre. Liberdade de expressão, sempre. Aloha! Salve, salve, simpatia, pós-creem, amizade, boa tarde, comunidade. Gloriosa quinta-feira, 26 de agosto. A próxima quinta já será setembro, que é na semana que vem. E que já vai ser também. Um mês de sol, flores e guitarras, sorrisos, pode crer amizade. Um piloto aposentado anunciou em Floripa o retorno às pistas de motociclismo depois de quase 20 anos. Prestes a se tornar um cinquentão, André Tedesco reuniu amigos e apoiadores na noite de terça-feira passada e estava emocionado com a decisão de disputar o Flat Track Brasil. Uma competição nacional de velocidade na terra com motos nostálgicas. São motos de mecânica simples, uma cultura chamada de motopurismo. Quando mais jovem, o André Tedesco colecionou títulos de supercross e motocross, chegando a ser campeão estadual três anos consecutivos na década de 90. Depois de um longo tempo afastado do esporte, o Marquinhos fez um convite para que nós voltássemos com essa nova modalidade Flat Track. E ele viu que nós poderíamos fazer juntos um campeonato bem interessante, com possibilidade até de vitória. E também desenvolver a motocicleta e expor a Royal Enfield Himalaia, FT411. E com isso também levar a marca Royal Enfield Floripa aí dentro do campeonato brasileiro. E agora será o André, piloto da única marca do mundo que fabrica motos há 120 anos e nunca parou de produzir. Das pistas para o mar, das motos para o surf. Pela primeira vez em 45 anos de história, os títulos mundiais serão disputados pelos top 5 do ranking. E quatro deles são surfistas da seleção brasileira da World Surf League. E estão na briga. A inédita final será realizada no melhor dia do mar, no período de 9 a 17 de setembro, nas ondas de alta performance em San Clemente, na Califórnia. Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Felipe Toledo encabeçam o ranking masculino e serão os últimos a entrar no sistema mata-mata da competição. A gaúcha Tatiana Weston Webb é a vice-líder e vai disputar a bateria que definirá a adversária da líder, Carissa Moore, na decisão do título mundial feminino. Passaporte sanitário para ir a restaurante. Em Paris está dando confusão. Não precisa de passaporte, né? Põe na tela amarelo. O presidente Macron exigiu o passaporte de vacina para entrar em restaurante. Os franceses tiveram essa solução aí, foram acampar na frente, fazer piquenique na frente dos restaurantes. Achei uma saída simples, imparcial, moderada e justa para essa polêmica do passaporte das vacinas. Adote, exija e fiscalize o estabelecimento comercial que quiser, assim atraindo e fidelizando o cliente que se sentir mais confortável e seguro com as normas internas e, identicamente, favorecendo os demais que não aderirem, assim recebendo a outra parte da clientela. Se é que vai ter isso mesmo. Mas se tiver, que respeitem as opções. Voltemos para Brasília, que a semana está rendendo na capital federal da piada pronta. Hoje, com o quarto capítulo. Como estamos mostrando desde segunda-feira, milhares de indígenas, infiltrados e disfarçados também, estão acampados na esplanada para acompanhar a votação do Senado sobre seus direitos, movimento encabeçado pela articulação dos povos indígenas do Brasil, que, a propósito, no início do mês, denunciou o presidente Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional por genocídio contra os povos indígenas. Isso, você já sabe, porque já falei aqui, mostrando o bolsonarista que estava festejando esse povo chegando para o dia 7 de setembro e depois, no dia seguinte, apareceu um outro dizendo que era invasão orquestrada da esquerda para atrapalhar a manifestação de 7 de setembro. E aí mostramos depois a versão oficial, que já sabemos, e que é um pouco de cada coisa. E, por último, ontem, sobre o vermelho, que apareceu nas bandeiras que se pensou fosse do Brasil, ornamentando as ruas de Brasília, junto com os índios, e que não é da China, nem de partido político, nem do Inter de Porto Alegre, nem de sindicatos e movimentos populares, e tampouco da Jamaica Caribenha. São bandeiras da africana Guiné-Bissau, cujo presidente, Humaro Sissoko, criticado pela mídia engajada pelo autoritarismo, em visita oficial ao Brasil, foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, terça-feira, no Palácio do Planalto. A Guiné-Bissau é um país da África Ocidental, cujo idioma oficial é o português, e tem nas bandeiras as cores verde, amarela e vermelho. E as bandeirolas em Brasília são em homenagem ao chefe de Estado que visita oficialmente o nosso Brasil. Não só o rapaz que filmou, como os brasileiros podem ficar tranquilos. Na nossa bandeira, ainda não mexeram. Índios acampados, políticos trabalhando, Brasília é uma festa. Obrigado ao senador Eduardo Braga, que abre mão da réplicla... da réplicla... 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 réplicar... réplicar... e a tréplicar... Senador não sabe falar. Gente, o presidente Bolsonaro, por razões que não sabemos, está mostrando a podridão da classe política nacional. Essa era a primeira tarefa do seu primeiro mandato. Somos todos, independente de classes sociais, vítimas desses senhores com dificuldades enormes até para falar o português. Chegam no poder para fazer negócios e ganhar dinheiro. Não estão nem aí para o cidadão. Ou um ou outro a gente vai encontrar fazendo coisa boa. E sejam verdadeiros, alguém está falando que esse homem, com sua forma de dizer, às vezes nada delicada, está dizendo com o que estamos vendo no Brasil? Põe na tela amarela. Quase toda a população está apavorada com a supressão de liberdades por parte de alguns poucos que habitam ali, a Praça dos Três Poderes. A liberdade não tem preço. Ela vale mais que a própria vida. quantas pessoas deram sua vida por liberdade? Agora, quanto mais um povo se interar do que está acontecendo, melhor para todos nós. Até tem uma passagem bíblica que diz, por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Olha, ontem o Lula disse, está nos jornais, que se for eleito vai controlar a imprensa e a internet. E vão me criticar por ter botado 26 segundos da palavra do presidente, um militar de direita reclamando da ditadura que está se tornando o Brasil? Se incomodaram com o quê? Com a verdade? Vou repetir, o presidente, por razões que não sabemos, está mostrando a podridão da classe política nacional. Está, pois, cumprindo muito bem a sua primeira missão. E hoje, mudando de assunto, vamos ter um convite especial para todos vocês. Olá, Cacau! Olá, galera! Eu sou Débora Remor, violinista e se fala da Orquestra de Cordas da Ilha. Gostaria de fazer um convite muito especial. Nessa próxima quinta-feira, dia 26, às 20 horas, realizaremos nosso terceiro concerto online, com obras bastante diversificadas, desde o período barroco ao moderno. Com o solista convidado, Noboé Vinicius Chiarone, e uma peça para dois violinos solo, que eu, Débora, realizarei com a violinista Talita Limas. Foi gravado com muito carinho em um lindo lugar, na Igrejinha da Lagoa. Então é isso, a gente espera vocês, dia 26, às 20 horas. Todo mundo que está assistindo em qualquer lugar de Santa Catarina pode acompanhar esse magnífico concerto de hoje. A gente se vê amanhã. E aí Vamos lá.